O Interreps conduz com a participação de 500 alunos de 46 repúblicas para práticas de esportes e atividades voltadas às causas sociais. Nessa última quarta-feira, 15 de agosto, os estudantes se reuniram a fim de arrecadar livros, roupas e alimentos para doar a uma entidade carente. O Interreps é um campeonato que o Conselho de Repúblicas e Atléticas promovem todo ano. São 46 repúblicas, que são as do Conselho de Repúblicas, 34 masculinas e 12 femininas. A gente pretende integrar as repúblicas e nessas campanhas de doação, a gente também pretende devolver à sociedade aquilo que eles proporcionam para a gente. A gente está em uma escola pública, então o mínimo que a gente tem que fazer é retribuir alguma coisa para a sociedade. No ano passado a gente conseguiu 3 mil quilos de alimentos, quase 2 mil livros, mais de 2 mil agasalhos e esse ano a gente pretende superar essa marca.